Oi, boa noite. Hoje eu vou cantar a música da Ana Carolina. O nome da música é Quem de nós dois? Meu nome é Luna Maria e eu espero que vocês gostem. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível por acontecer? Se eu disser que já não sinto nada, Que estrada sem você é mais segura? Eu sigo você, vai ir da minha casa. Eu já conheço teu sorriso em meu olhar. Que o sorriso é só espaço que eu já nem preciso. Sinto dizer Que é o mesmo Tá ruim pra disfarçar E entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Ainda que já combinamos No bom das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu digo que eu já nem quero E quando eu digo que eu esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vez pra si É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que o que eu ia viver É nenhum passado E revirar os sentimentos Revirar a dor Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabe todo sem querer na sua vida E eu procurei qualquer desculpa Pra não te entrar Pra não dizer De novo e sempre nessa coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder as minhas verdades Você conhece o meu sorriso Leia o meu olhar Teu sorriso é só de espaço Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vez pra si É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que o que eu ia viver É nenhum passado E revirar os sentimentos Revirados Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba todo sem querer na sua vida Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Obrigada